Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Está começando agora mais um vídeo aqui no canal. Está ali Beatriz e está aqui Gilberto, para quem não conhece. Olá! Vou aproveitar, né, que o Gilberto está aqui em casa e vou mostrar a vocês hoje a zona industrial, que é um pouquinho longe. Mais ou menos quantos minutos lá de casa? Cinco minutos. Cinco minutos de carro, né? Aí vou aproveitar e vou mostrar aqui que é o lugar onde ficam as fábricas, onde tem os estandes. É estandes? Sim. Os estandes e também o Alsham e algumas lojas que ficam aqui na zona industrial. Vou virar aqui para vocês e vou começar mostrando aqui de carro, depois eu vou descer e vou mostrar de pertinho as coisas. Então aqui, como vocês podem ver, tem bastante estandes de carro. Tem aqui a Peugeot. Aqui também tem uma loja de tintas, azulejos. Tem aqui também textil lá. E aqui é bem fora mesmo de Castelo Branco. Tem uma fábrica já aqui, ó, que é a Centauro. Essa fábrica, ela fabrica... Vou entrar aqui na fábrica, essa fábrica aqui, ela faz figuríficos, né? Que é os freezer para restaurantes, aquelas figuríficos grandes. E aí eu vou entrar lá para perguntar se pega, se pega sem o título de residência, se pega imigrantes sem título de residência. Só para vocês terem uma ideia, essa fábrica aqui é bem grande mesmo. E olha só, para vocês verem aqui a quantidade de carro. É a Centauro, aqui de Castelo Branco. E é bem grande mesmo. Então eu vou perguntar, só para vocês terem uma ideia, né? Que às vezes a fábrica está precisando de trabalhadores, mas não dão essa oportunidade, como eu já falei no vídeo anterior. Então vamos lá. Já estou chegando aqui, ó, na recepção. Só que eu estou sem máscara. Não sei se alguém vai me dar informação. E também não vou filmar. Assim que eu sair, eu informo para vocês se pega ou não. Não sei se é aqui ou se é ali. Acho que é aqui. Reservado a visitas. Não sei onde é, gente. Vou entrar aqui para ver. Então, galera, me deram uma máscara, né? Porque eu estava sem máscara. Então a senhora me deu uma máscara. E a notícia é muito boa. Ela, eu perguntei para ela se imigrante pode trabalhar aqui na Centauro, sem o título de residência. A primeira ficou meio assim, que tinha duas senhoras. Só que uma disse que sim, que pode colocar o currículo, né? Enviar o currículo para aqui. Que eles dependem aí da qualificação também agora. Aí vai depender de quem tem experiência ou quem não tem. E as qualificações para a empresa. Então não custa nada se a pessoa já tem aquela prática de... Com frigoríficos, né? É mandar o currículo para aqui. Então essa aqui, elas dão sim a oportunidade. A Centauro de Castelo Branco. Aí aqui, ó. Já é o Alshan. Que eu filmei também. Que é o Alegro. Fica aqui. E mais ali na frente tem uma loja do chinês. Que é um espetáculo. Que é logo ali na frente. Gente, é assim. Cheguei aqui agora em uma marmoaria. Olha só. Uma inscrita aqui no canal perguntou se Castelo Branco tem marmoaria. E existe bastante marmoaria. E hoje eu vou colocar meu marido também para trabalhar aqui no vídeo. Ele vai entrar lá para perguntar se pega com título de residência. Ou com manifestação de interesse. Ou se não pega imigrante para trabalhar. Tá? Ele também agora vai... Enquanto eu estiver aqui, ele vai participar aqui dos vídeos. Vai lá perguntar se pode ser com manifestação de interesse. Aí vai perguntar. Você vai ficar sabendo, olha. Mármores e granito. Tá aqui. E aqui tem bastante coisas que eles fazem. Mais é coisa para... É cemitério. Mas também fazem cadeira. Fazem mesa. Bancos. É... Muitas coisas mesmo. Vou entrar para... Olha só. Então aqui, ó. Tem as marmoarias. Os mármores, né? As pedras. Nossa, tem muita coisa de cemitério. Sabe só coisa? Nossa. Só coisa mesmo para cemitério. Que eu estou vendo aqui para fazer a tumba, as placas, ó. Ah, não. Tem o formato aqui para ficar de uma pia. Não sei direito. Mas vamos lá ver. Tá limpo para suar, ó. Tá ali, ó. O coisa onde corta a mármore. Não vou entrar, né, gente? Tem um rapaz aqui. Mas tem bastante granito. Acho que é granito que fala isso, né? Essas pedras aqui devem ser granito. Aí fabrica também. Já vi pias ali. Já vi mesas. Ó. Tem essa bem grande aqui. Parece que é o formato de uma mesa. Tem outra aqui em cima dessa mesa. O Gilberto está ali mexendo. Eu espero que só tenha uma pessoa. Tem esse tratorzinho aqui, ó. Para levantar as coisas. Mas o que mais tem que eu vi ali foi coisa de cemitério. De fazer as... Eu não sei o nome também. Mas é isso aqui. Então vamos lá perguntar. Tem aqui a Bíblia. Essas coisas aqui. Não vou mostrar muito, né? Porque tem fotos. E não pode. Essa marmoaria aqui nós falamos na missão. Porque o rapaz que está aí a trabalhar. O filho do dono. Não sabe se pega com... Sem o título de residência. Ele não sabe. Então é só com o pai dele. O pai dele no momento não está. Mas é isso. Com certeza. O Gilberto falou que tem quase certeza. Que pega sem o título de residência. Quase certeza. Aí tem essa fábrica aqui também. Que é a Danone, ó. E aqui não pega sentido de residência. Só quem tem mesmo o documento. Pega sentido de residência. Empresas terceirizadas. Que às vezes prestam serviço aqui para a Danone. Aí pega sem o título. Mas na Danone mesmo, não. E o bom é que... O quê? Que eles... Toda sexta-feira de 15 em 15 dias. Eles dão iogurts para o funcionário. Hoje, inclusive, tem um monte de gente saindo aqui. Com as caixinhas de iogurts. Pena que eu não peguei nenhum. Ah, tá vindo ali, ó. Pra vocês verem. Essa é a quarta pessoa que tá saindo, ó. Toda sexta-feira eles saem com as caixas de iogurts. Pra ir pra casa. Interessante, né? Eles dão mesmo. Vamos, Gilberto. Tá ali o caminhão. Da entrega do leite. Uma coalhada. Uma coalhada já pra fazer o iogurts, ó. Vou parar aqui na faixa. Com a caixinha de iogurts. Então, é muito bom isso aqui. Olha, tá saindo mais uma ali. Aí, tem umas empresas que é do porto, né? Que presta serviço aqui. Aí, pega as pessoas daqui de Castelo Branco. Sem mesmo ter documento. Só com a manifestação de interesse. Olha só, aqui é uma fábrica. E aqui já tem outra fábrica. Que é Albi Frutas. Que eu também conheço uma pessoa que trabalhava aqui. Que também não tinha residência. Pra escolher as frutas, né? Albi Frutas. Tem duas fábricas que é Albi Frutas. Então, aqui também. Se tiver precisando. Com certeza. Pega, tem um tipo de residência. E o carro tá pedindo pra mim colocar o cinto. Agora, nós estamos indo lá na Pitiv. Que é onde eu... Não sei se eu podia falar o nome. Vou falar, né? Que é onde eu trabalhei. Que eu já falei sobre essa fábrica. E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui. Ela. Aqui tem supermercado. Que é vendido os fardos. Quem mais compra é pessoas que tem restaurantes. Porque é bem barato. Aqui tem os correios. Quando o correio não entrega em casa. Tem que ir buscar aqui. Igual no Brasil. Na zona industrial. Aqui também é... Tem algumas fábricas. E aí, onde tem mais... Pelo menos que eu sei. É a informação que eu tenho. Onde tem mais brasileiros trabalhando. É aqui. Que eu já tenho um vídeo também daqui. Que você já conhece. Aqui tem o Intermachê. E aqui, ó. A Pitiv. É onde trabalha 24 horas, né? Por turnos. Mas ela não para. Então, é ali. Pode seguir, Gilberto. Em frente. Olha, a fábrica aqui. E aqui também não está pegando mais sem o título de residência. E ela é enorme, gente. Olha isso aqui tudo. É onde faz é... O quê? Gilberto. Os cabos elétricos. É, cabos elétricos. E aqui também, ó. Pertence a ela também. Do outro lado. A Pitiv. É a mesma fábrica. Aí é uma do lado e outra do outro. Então, você vê o tanto de emprego que essa fábrica gera aqui em Castelo Branco. Mas os brasileiros chegam aqui querendo trabalhar e não pode. Olha. E aí, galera. Vou ficando por aqui com mais um vídeo, tá? Espero que eu... Consegui passar alguma notícia boa aí pra vocês. Com a ajuda aqui de Gilberto. Gilberto, ô. Tá conduzindo, tá? Por isso que tá atento. Depois você manda a informação da marmoaria. É. Atento ao trânsito. E tá ali Beatriz, né? E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.